Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ Joguinho Curte ai, compartilhe, se inscreve no canal Perto de Start Música 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 Então falou ai pessoal, isso foi o Vinícius Que é o Queijo Games Se você gostou do vídeo, curte ai, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço pros mano, um beijo pras mina Falou, até a próxima Música 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 Música